Representantes de várias entidades aqui da cidade estiveram no prédio da 20ª Seccional de Polícia Civil para receber as doações de vários pares de sapatos que foram apreendidos durante uma operação da Polícia Civil. Ao todo, 10 mil pares de sandálias sem notas fiscais. O delegado responsável pelo inquérito solicitou ao juiz da primeira vara criminal de Parauapebas que fosse feita a doação de todo o material, pedido que foi atendido pelo juiz. Selma Martins, que era a entidade ocupação do Linhão, saiu com duas sacolas de sandálias. Ao todo, foram 24 pares que serão distribuídos na comunidade. A gente está indo agora para a sede, vamos organizar e vamos doar para a nossa comunidade, para crianças, adolescentes, ter os números pequenos. A gente vai fazer doação para aquelas famílias que a gente sabe que convive lá na área de risco. Padre Hudson da Paróquia Cristo Rei também foi um dos contemplados com a doação das sandálias. Então nós ficamos felizes com a doação e vamos dar um destino também muito feliz, que é contemplar as pessoas que muitas das vezes não tem nem condições de comprar um par de sandálias. A apreensão de todo o material aconteceu no dia 3 de março, durante uma ação da Polícia Civil. O caminhão foi abordado pelos policiais na PA-160. A Polícia Civil realizou a prisão de aproximadamente uma carga com 62 fardos de chinelos falsificados de uma marca. Aí nós fizemos a prisão do motorista, fizemos o procedimento, a apreensão de todo o material. O delegado lembra que a solicitação de doação feita para o juiz teve como objetivo ajudar os trabalhos das associações aqui da cidade. Eu só decidi que as entidades, as instituições, as fundações protocolassem na delegacia o ofício, informando qual é a finalidade do projeto ou da instituição e para quem seria realizada a doação. Aí nós analisamos se essa pessoa que é presidente do projeto ou da fundação ou instituição tem algum vínculo político. E aí, se não tiver, a gente faz a doação para essas entidades. As entidades que tiver algum vínculo político, qualquer tipo de vereador, que a gente encara isso como uma forma de eleição indireta, até porque vai realizar uma doação, a gente não faz a doação.